A CIDADE NO BRASIL Jony? Jony? Coco A CUS? A CUS? No Sporgi? Sporgi? No, I'm a Cucco Jony? Coco I'm a Cucco I'm a Cucco I'm a Cucco Corco 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 Dem forced Fox Hoppo He beat Tr philosophical Matou Chari Foco Chari Foco Johnny? 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 Que coisa? Que coisa? Queova cor! Que ora cor! Queira cor! Johnny? чего? чего? gewoon en? ogni? Attrapp Johnny? Ele24 Espera Ele24 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 Esseale Ele24 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 Boa 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 Saia Boa Boa Sani Macu Mica Boa Sani Mica Ok. Dois! Dois! Cama. Cama, coa-ro-ro. Cama, coa-ro-ro! Cama, coa-ro-ro-ro! Ai... Toc... 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 Toc...